Fala família, tudo bem com vocês? Hoje é o vídeo tão aguardado, imagino que muitos aí já estavam esperando. Eu ia fazer a parte de liga e desliga no carrinho, mas eu vou deixar esse vídeo aqui um pouco mais simples para depois. Vamos fazer o automático desse torno. É isso aí, vamos fazer a parte do automático para deixar então aqui o nosso carro principal no automático, tanto para fazer uma boa usinagem com acabamento melhor, do que também podermos já ter a possibilidade de fazer rosca. Mas aí é outro vídeo que a gente vai fazer, que vai ser um pouco mais complexo. Então vamos lá, que não vai ser tão simples assim, mas eu vou mostrar todos os detalhes para vocês. A parte do automático, nós vamos colocar o nosso fuso aqui na parte de cima, porque aqui na parte de baixo não dá por causa dessa caixa que nós fizemos na engrenagem. Então aqui já deixei ajustado a nossa cremalheira, agora ela ficou para baixo, significa mesmo que caia alguma coisa, apesar que do jeito que estava também era difícil de cair sujeira, porque tem essa parte aqui onde tampa. Mas assim ainda fica melhor, ainda não corre risco nenhum de cair nada aqui nessa cremalheira. Agora nós vamos colocar o fuso aqui ó, nessa parte de cima. E aqui eu vou deixar que aqui tem um espaço reduzido para colocar a haste para fazer o liga e desliga dele. Nós vamos utilizar essa barra, esse fuso no nosso torno. Esse fuso aqui, eu não comprei ele, ele custou R$580,00 com uma porca. Ele já vem com uma porca. Eu não comprei ele, eu ganhei ele da ASM Engenharia. Quero agradecer aí ó, o Matheus, agradecer o Sérgio por ter mandado para nós aí de presente esse fuso para a gente colocar no torno. Então esse daqui ó, nós vamos colocar ele aqui. Ele tem um metro e meio de comprimento. Então ele vai ficar mais ou menos aqui ó. E aqui depois vai ter a parte do engate, para poder engatar e desengatar o automático. Então ele vai ficar aproximadamente aqui. Então vamos começar aqui a estudar para ver onde que ele vai ficar exatamente. Do lado de cá, eu vou deixar o nosso fuso passando. Não sei se eu vou deixar esse tanto ou até um pouco mais. Porque depois a gente vai fazer aqui a parte do engate, para poder engatar as engrenagens, ou o que a gente vai utilizar, que eu ainda não sei, para fazer aqui a parte de rosca. Então eu preciso deixar ele girando, passando aqui para a gente trabalhar aqui o que a gente vai fazer, que tipo de serviço a gente vai fazer para ele poder fazer rosca. Então eu vou fazer um mancal nessa ponta e vou fazer um mancal nessa ponta para equalizar. Só para o eixo não ficar só um numa ponta e outro na outra. Então dois mancais aqui vai ajudar a equalizar para ele ficar mais reto. Então nós vamos tornear aqui essa parte do fuso para entrar com o rolamento. Desse lado aqui vai ficar então um mancal aqui e o outro aqui. E aqui eu vou deixar para depois, quando for fazer rosca, ver como vamos fazer o acoplamento aqui, que tipo de rosca a gente vai usar. Se vai ser coroa de bicicleta, que eu vi aí em alguns vídeos. Eu nunca fiz isso aqui, mas vi em alguns vídeos que deu certo. Eu conheço com engrenagem. Porém, a engrenagem vai ficar muito caro para a gente fazer uma caixa e teria que fazer uma caixa Norton praticamente aqui. Nós não vamos fazer isso porque nossa caixa Norton é o nosso inversor aqui que controla a velocidade. Então a caixa Norton para engrenagens para rosca não vamos fazer. Vamos fazer um sistema aqui para fazer as principais roscas. Pelo menos é isso que eu quero fazer. E aqui na parte traseira eu vou colocar aqui um mancal que nós vamos fazer. Ele vai ficar aqui nessa ponta. E nós vamos utilizar aqui um motor de limpador de para-brisa. E eu vou ver aqui aonde eu vou fazer a fixação dele. Então aqui nós temos que estudar uma maneira de fazer o acoplamento aqui para ficar perfeito. E aqui fazemos o nosso mancal. É com ele que eu vou utilizar. Vai ser um motorzinho 12 volts. Ele tem aqui um fio vermelho e um verde, na qual eu vou aterrar ele para 12 volts. Vou deixar o negativo nele, como é num veículo. Esse então vai ser ligado no painel com um botão para a gente ter duas velocidades aí de avanço no automático. Uma mais rápida para fazer uma usinagem e uma mais devagar para poder então fazer rosca. E ele vai ficar mais ou menos aqui. Então agora é hora de quebrar a cabeça para ver como que a gente vai fazer, porque nós vamos ter que usinar aqui para poder ver como vamos fazer o acoplamento. Eu penso aqui em fazer um furo, fazer rosca, para que essa rosca aqui é uma M8, venha rosquear aqui dentro e fazer aqui uma bucha para a gente poder fazer aqui um... como se fosse um rebaixo, como já tem aqui, fazer um rebaixinho nesse eixo e colocar aquele parafusinho Allen sem cabeça numa bucha com rosca para poder pressionar o eixo. E aí não deixa o eixo rodar e ele vai estar acoplado com a rosca e com esse parafuso no eixo. Acredito que assim ele vai ficar firme e não vai soltar. Você pode estar se perguntando, Fábio, mas você vai usar um motor 12 volts? Mas se esse torno ele é 220 trifásico, por que você vai usar 12 volts? Primeiro, de tudo que eu pesquisei, foi o motor mais barato, porque se nós fôssemos colocar um motor aqui 220, nós teríamos que colocar então um inversor ou um dimer. Se você conseguisse aí um motor brushless, você consegue controlar aí com um dimer para você poder aumentar e diminuir a velocidade. É uma opção, mas a opção mais barata de todas que eu achei foi utilizar esse motorzinho, que isso aqui é barato. Esse aqui, na verdade, eu ganhei do meu amigo Flávio, aquele rapaz que fez as peças aqui no torno quando eu precisei. Então ele me deu de presente, ele mesmo falou, Fábio, isso é barato. Então quer dizer, para você comprar no ferro velho é barato. Eu até perguntei para ele, ele falou que o pessoal geralmente vende por R$50, então você não vai achar um motor com uma caixa de redução já dentro dele por menos que isso. Eu não sei se vai dar certo, mas eu vou utilizar ele para ver se vai dar. Ainda vou arriscar para a gente ver se ele vai conseguir tocar numa boa aqui na hora de usinar. Isso aqui é apenas um teste, então assista o vídeo até o final para a gente ver como que vai ser. E outra, como esse torno vai ter a parte de lubrificação, porque é óbvio que eu quero ele completo, então ele vai ter sistema de lubrificação. Eu vou utilizar também aquelas bombinhas, aquele reservatório de carro. Já estou adiantando para vocês verem que é o sistema mais barato que eu encontrei também para utilizar uma refrigeração no torno. Como ele é 12 volts, eu posso utilizar aqui no torno uma bateria de carro e quando essa bateria estiver baixa, dá uma carga nela. Ou eu posso utilizar aqui uma fonte, que é o que eu estou pretendendo fazer. Assim essa fonte vai ficar ligada em 220 e vou conseguir atuar numa boa com o torno aqui. Agora que eu já falei toda a parte teórica, é hora da execução e pôr em prática para ver se vai dar certo. Aqui então, esse fuso, ele precisa vir até aqui. Eu vou pôr uma chapinha aqui para poder parafusar. Eu acho melhor aqui assim. Então eu vou usinar ele mais ou menos até aqui. Para colocar como se fosse um mancal, né? Então eu vou colocar ele aqui. Então eu preciso usinar até aqui. Vou dar uma marchação aqui para ficar mais fácil. Bom, e aqui o que eu vou fazer? Vou usinar ele aproximadamente até aqui. Porque aí eu coloco um mancal aqui e coloco um mancal aqui só para estabilizar esse aqui de trás. Não posso usinar muito rápido por causa do fuso lá atrás. Está comprido. Eu acabei esquecendo de falar qual é o rolamento que eu vou utilizar. Então aqui eu vou utilizar o rolamento 6.202, que ele tem aqui de diâmetro interno 15 milímetros. Então eu vou deixar esse fuso aqui com 15 milímetros. Então ele está com 16.4. Então eu vou tirar mais 1.4 milímetro, exatamente para a gente poder utilizar esse rolamento aqui para fazer o mancal. Então eu vou tirar mais 1.4 milímetros. Então eu vou tirar mais 1.4 milímetros. Então eu vou tirar mais 1.4 milímetros. E aí Tchau. Maravilha, daqui pra lá é bom que ele entra com um pouquinho mais de pressão, que ele vai parar aqui. Tá ótimo. Tchau. 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 Como é um fuso, olhando assim, não sei se no vídeo aparece, ó, aqui tá mais alto e aqui tá mais alto, que é onde vai ser a sede pro rolamento, ó. Aqui tá justinho pro rolamento, depois eu vou colocar aqui, vou fazer o mancal, vou bater nele aqui, ele vai pular pra cá, aqui ó, tá menor, pra ele chegar aqui e se alojar aqui. Então ele vai ficar um aqui e o outro aqui, e essa ponta vai ser depois pra gente poder fazer aqui o acoplamento pra fazer rosca. Esse é o lado onde fica o motor, tá pronto, agora vamos fazer o mancal. Tchau. 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 Eu preferi ir fazendo execução antes de falar, pra não ficar toda hora parando e falando, até pra agilizar o vídeo, pra não ficar muito longo. Então vamos lá, como que eu vou fazer os mancais, isso aqui é a base do nosso mancal, é um ferro chato de 3 quartos por 3,16, fiz um furo aqui um pouco maior do que o parafuso além de 1 quarto, que é o que eu vou colocar aqui, ele vai ser parafusado aqui na parte de cima e na parte de baixo também parafusado, porém, pra facilitar a montagem, eu vou fazer isso aqui, ó, um lado eu visto ele e aperto, do outro eu coloco o parafuso. Então eu utilizei esse tubo aqui de 1 e 3 quarto, fiz um cortezinho nele, ele é chapa 13, então ele tem uma parede até razoavelmente boa, pro nosso fuso não precisa maior, porém, pra parar o rolamento, senão ele vai deslizar e ele pode sair fora uma hora. Eu vou utilizar a roela de 3 quarto, vejam que ela é bem grossa, e eu vou soldar ela aqui, fazendo um alojamento, porque aí o rolamento, estando aqui, um eu vou fazer virado pra um lado, dois eu vou fazer virado pro outro, pra quê? Pra na hora que eu colocar lá e parafusar, por mais que o carro principal ande de um lado pro outro, ele não vai conseguir fazer com que o fuso saia daqui de dentro ou o rolamento escorregue pra fora, por isso que eu já vou fazer na posição correta de parafusar lá. Esse alojamento aqui vai ser bom, porque ó, ele deixa livre o centro e eu consigo trabalhar com ele ali numa boa, então iremos montar assim, claro que eu tenho que dar um acabamento aqui nessa peça, e o rolamento aqui dentro. Então vamos lá que eu vou fazer o passo a passo pra vocês verem. Vale lembrar que esse é o meio mais simples que eu encontrei pra fazer um mancal que funcione, tá? Esse é um rolamento que eu vou utilizar 6202ZZ, que é a proteção de aço dos dois lados. Então eu vou pegar um aqui velho, que tá até ruim de girar, vou colocar no local pra que eu possa soldar, porque se estragar, ele já não tá bom esse rolamento. Primeiro eu vou soldar a arruela. O encaixe eu vou colocar virado pra dentro. Fiz um cordão desse lado, soldei aqui toda a arruela, fiz um cordão aqui dentro e aqui fora. Então, desse jeito vai ficar o nosso mancal pra parafusar lá. Por isso que eu não coloquei o rolamento novo, agora eu saco esse e coloco o novo aí na hora que eu der acabamento. Prontinho, saquei o rolamento, depois eu monto e coloco o novo. Agora eu vou fazer mais dois mancal desse. E assim ficou nossos mancais. Bem simples, porém vocês vão ver que ele vai ficar muito funcional. Eu fiz, na verdade, dois pra um lado, que são esses daqui, e um pro outro. Então ele vai travar o eixo sem deixar ir pros lados. Agora eu coloco o rolamento novo. Pronto, encostou bem. É isso aí. Pronto. 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 Montado os três, é hora de fazer a montagem no torno. Pronto. Pronto. Tchau. 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 Bom, tivemos um problema aqui. Aqui até é beleza, ó, encaixou. Mas o problema aqui é que eu não consigo entrar com a furadeira aqui e fazer rosca aqui. Somente aqui na frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar em algo pra mexer aqui, mas não agora, senão a gente vai perder muito tempo. O que eu vou fazer então? Nessa parte de cima eu vou dar só um ponto de solda com a mig aqui e aqui embaixo eu vou parafusar. Depois eu vou mudar esse sistema. Aí eu vou fazer um jeito de fazer fixação, porque eu não quero ele soldado aqui, porque é a hora que eu precisar tirar esse fuso, fazer alguma manutenção, principalmente no próximo vídeo do torno, que vai ser a parte para prender o carro no fuso, para ele estar trabalhando aqui e fazer o automático do nosso torno. Aqui eu dei só um ponto de cada lado, só para firmar aqui o nosso mancal. Porque como houve esse problema, que eu não consigo aqui furar e parafusar, depois eu vou resolver isso, não tem problema. Dei um ponto de cada lado para travar e aqui eu vou apertar o parafuso. Pronto. Por enquanto, para a gente funcionar, fazer os testes, tá bom. Depois eu passo a esmelhadeira aqui, tiro a solda e melhoro isso aqui. Esse acoplamento eu vou melhorar. Estou colocando ele aqui só para a gente fazer um teste. Então eu vou melhorar esse acoplamento. Vou fazer aqui uma bucha para soldar nesse eixo. E a gente também fazer aqui como se fosse, não uma chaveta, mas um rebaixo para colocar dois parafusinhos. Que aí fica melhor ainda o acoplamento. Ele fica rosqueado e parafusado. Quer dizer, não sai daqui de jeito nenhum. 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 Bom, aqui é o seguinte, ó. Esse parafuso aqui já vai pegar aqui na quina, então eu não vou poder colocar ele. É provável que depois eu faça a rosca. Então nessa chapa, a hora que eu tirar o motorzinho, eu faço rosca nessa chapa e coloco um parafuso daqui para lá. Aí eu ponho um parafusinho aqui, fica apertado também em três pontos. Aqui eu consigo soltar esse e esse, mas aqui, esse aqui eu não vou conseguir. Vou tirar esse aqui, depois eu faço a rosca na chapa. Tá cheio de óleo, tá deslizando. Deixa eu girar assim que é mais fácil. Olha aí, ó, maravilha. É isso que eu quero. Na verdade, eu vou dar só dois pontos de solda, porque eu tenho que fazer vários testes aqui. Aí eu só vou lacrar na solda a hora que eu tiver certeza que tá tudo bem, que esse motorzinho vai dar conta do recado. Então, por isso, eu não vou soldar para valer agora. É, tá bem firme, ó, só com dois pontos. Agora eu vou fazer a ligação dele para mostrar ele atuando. Nós vamos fazer um teste com uma bateria. Não que eu vá usar uma bateria no torno, eu vou usar uma fonte. Mas aqui é para a gente testar os 12 volts. Negativo na carcaça e o positivo agora eu vou colocar para funcionar o motor. Olha que legalzinho. Aqui ele tá funcionando em uma velocidade. Se eu pegar nesse outro aqui, ó. Ó, aqui ele gira mais devagar. E aqui ele gira mais rápido. Ele gira bacaninha. Para poder fazer depois rosca, ó. Para ligar o automático. E se eu ligar nesse de baixo, ele vai mais rápido, ó. Ele tem duas velocidades, porque ele é um motor de limpador de para-brisa. Então ele tem aquela velocidade normal e a velocidade mais rápida. Aí você pode perguntar, tá, Fábio, mas beleza. Eu ligo, ó lá, ele só vai num sentido, ó. Se eu pôr o dedo, ó lá, meu dedo tá vindo pra cá. Ele tá recuando o carrinho. Então depois ele vai fazer a música esquerda. E para ele avançar? Bom, nesse caso, então, eu inverto. Aqui eu vou aterrar a carcaça com positivo. E agora eu vou colocar no fio, ó, o negativo. Agora ele gira ao contrário, ó. Ó. Eu vou colocar uma chave de seis polos exatamente para inverter a polaridade do motor. Assim a gente faz o avanço e o retrocesso numa única chave liga e desliga. Ó, que bacana. É isso aí que eu queria ver. Funciona. Olha que legal o fuso de fora a fora. No próximo vídeo do torno, a gente vai fazer, então, agora a parte de como fazer o acoplamento do carro principal no fuso. Então, eu pensei até em fazer aquele que todo mundo já conhece, que é dos tornos convencionais, onde você coloca a alavanca na posição para desengate ou engate e ele fecha as castanhas, mas pelo espaço que eu tenho aqui não vai dar. Então, eu vou ter que usar aí a criatividade ou ver até alguns exemplos aí para a gente ver o que melhor vai funcionar legal no nosso torno. Então, no próximo vídeo do torno, eu vou mostrar aí o que a gente conseguiu arrumar para fazer agora o avanço do carro. Então, fica ligado no próximo vídeo que vocês vão ver o carro principal andando aí sozinho dando avanço, para o automático ficar show de bola. Beleza, meus queridos? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho